Bom galera, olha aqui só, a continuação do vídeo de ontem aqui, tá? Como vocês viram, quem não assistiu o vídeo de ontem, é só assistir aí, bem Bom, acho que como vocês viram, né, tropa? Eles me mataram ali Ó, tá com a primeira anta Caiu a segunda anta Caiu a terceira Acho que eles tão usando o reviver, meu Deus, é o mesmo cara que tá morrendo Ah, tira respeito ao alfa, bem A pastrap funcionou certinho, Platinovski Agora vamos buscar os drops, vamos buscar o loot, né? Nesse loot que eu acho que era meu Cadê? Aqui, tem o primeiro loot, ó Vou morrer aqui, mas eu vou voltar com o baúzinho Beleza Não abriu o drop, nem vou abrir também, né? O drop tá aí guardadinho bonitinho, gostosinho no azeite Tem que cuidar muito, viu, tropa? Na hora que você abrir essa porta aqui, você não deixa a porta igual eu deixei aqui, tá? Aqui é porque eu sei que não tem ninguém aqui perto Mas a vez que você tem um passinho de um carinha A vez que ele tem um planeador já no início O cara sobe ali em cima e fica esperando Na hora que você abrir a porta, o cara corre pra dentro Ó, aqui, ó Nossa primeira arma, tropa Aí já tá vendo Nossa primeira arma Se esses caras nem peça tem, quer ver? Olha, eu tô falando Não tem peça O que que esses caras fazem, galera? Eles entram no servidor no primeiro horário E são sempre as primeiras a entrar no servidor, galera Deixa eu pular aqui pra guardar meu loot Então, galera, o que os caras fazem? Eles entram no servidor e ficam andando na rua Não farmando Só procurando caixa de arma Aquelas caixas, né, tropa? Que sempre vem uma SMG ou outra ali Às vezes dá sorte de achar, tá bom? E o que que eles fazem, galera? Pra eles achar a peça Eles ficam andando na rua Em dois ou três pessoas com SMG E matando quem tá farmando rua Aí vai juntando peça assim É um jeito legal também De divertir você jogar o jogo Porém, pode você dar sorte ou não, né, tropa? Eu prefiro, galera Tem dois jeitos de você começar o servidor Se divertindo, né, galera? Uma é você iniciar o servidor Já começando a raidar, né, galera? Igual o Alpha Fire, né? Eu gosto muito, galera Eu vou iniciar o servidor já raidando Porque você é gostoso, galera É legal Um cara te matar Ó, já vem a outra Aqui, meu Deus do céu Só ficou só a alma do Platinovsky ali, ó Vocês pensam que isso daqui é o corpo, galera? Mas não é o corpo, não, viu? Isso daqui é a alma Ficou só a alma dele aqui, bem Quer dizer, ficou o corpo, né? A alma já foi embora Não tinha loot, desgraçado Olha, lá vem mais um Será que vai cair? Oi, oi, oi Vira infinito, é o Platinovsky? Ih, morreu É muito divertido, tropa Ver os Platinovsky morrendo desse jeito, bem É muito top, galera Olha, tinha loot Ele foi curioso Isso aqui, galera A base trap é muito legal, tropa Porque é quando Ainda mais quando você chama drop Por quê? Porque os caras é curioso, galera Os caras podem saber Não, eu sei que é uma base trap Mas só que, galera Se você, imagina aqui, ó Se eu coloco uma forja ligada Com ferro Enfim Uma forja ligada ali pro lado de fora Com qualquer coisa Imagina só, galera O tanto de carinha Que eu ia pegar nessa base trap Por quê, galera? Independente se o cara Sabe que é uma trap ou não Se o cara Se o cara ver Uma desgrama de uma forja ligada Ou um baú Independente Ele pode já ter visto Que o baú tá vazio Mas se ele cair Perto daquela base trap de novo E ele ver Aquele baú lá de novo Ele não vai imaginar Que tá vazio Ele vai ficar curioso Eu quero ver Eu quero ver Eu sou curioso E aí o que vai acontecer, galera Vai morrer na trap Às vezes o cara tá full loot, galera Eu mesmo já Eu sei que é uma base trap E aí que eu vejo Tem um youtuber também Que faz base trap aí Eu esqueci o nome dele agora, galera Mas ele faz uma base trap legal também Então, galera Eu sempre assisto o vídeo dele, né E eu sei, né As bases trap que ele faz E tem muita gente que faz também Que é esse tipo de base trap E eu vejo elas no servidor, galera Eu tô cheio de loot ali Farmando rua Com 200, 300 peças E eu pego e entro na base, galera Porque sabendo que é uma base trap Eu entro nela ali Pra ver se tem alguma coisa Dentro do baú, galera Ou dentro das forjas, né Porque é curioso A gente é assim, né, galera Então, esse é o verdadeiro ditado, né, galera Curiosidade mata, né E aqui é exatamente isso, tropa O platinose tá curioso com o drop E realmente vai morrer, né, bem Porque curiosidade mata Na próxima, galera Eu vou fazer uma outra ainda Eu vou colocar a forja Ali pro lado de fora Eu vou colocar ligada, né Encostada na parede É sempre bom também, galera Você olhar em volta, tá Ver se não tem muito luxo Porque às vezes Você não Às vezes morre duas, três pessoas De uma vez E você não percebe E os caras fazem luz Ou reviver E conseguem ir engatinhando Até pro lado de fora ali, tá bom Eles deixam o luxo Pro lado de fora da porta Eles tem que ficar sempre Olhando em volta da porta também Ou também, galera Limpando Esses luxos que estão em cima Das fundações deles Vocês podem ver que eu já limpei tudo Já vem mais uma anta Vem, anta Ó, esse já sabe que é trap Esse já sabe, tropa Ele abriu a porta Mas não entrou Esse já sabe que é trap Quer ver que ele vai entrar de novo Eu tô falando pra vocês É curiosidade mata, tropa É curiosidade mata E ele tá querendo entrar Não é nem por causa do drop É por causa daqueles baú ali, ó E os baús tá vazios, né Tropa Eu só usei isso pra andar Em cima da trap Cadê ele? Vamos descer aqui Ó aqui, ó Ah, tá raidando Ô, Platinho Só tome Tomou a primeira paulada Toma, a segunda paulada Você gosta de pau, hein, Platinovski Toma, a terceira paulada Morreu com a bosta Aqui no receito Olha, só um baçãozinho, meu Deus Agora vai começar essa merda De ficar raidando agora Tá com raiva o Platinovski Vai falar em raiva, galera Do que que acontece, né É, por que que eu gosto De começar o servidor já raidando, tropa Por que, galera Você começa o servidor raidando, né O cara vai e te mata ali Você farmando russo E já vai e marca o cara Tá fazendo Esse cara vai tomar Esse cara vai se lascar comigo Que eu vou raidar ele Olha lá Morreu de novo o Platinovski É o mesmo? Meu Deus, mano Não é possível Ô, Platinovski, chato, viu Então, galera O cara te mata ali Você já hackeia o cara Bom, galera Vou trazer a dica pra vocês também Como que faz pra você hackear o cara E como faz pra você Achar a base de quem te matou, tá bom Caso você queira saber Ou então uma vez Ó Nossa senhora Tanto de gente ali, tropa Raidou a base do Alpha, bem Raidou a Trap Por que vocês não entram aí, seus bostinhas Entrem Sejam bem-vindos A minha humilde residência Tome Nossa, eu tomou só uma Vai Tome Tome Meu Deus, seu Alpha É uma briga de cego, bem Ai, eu vou morrer Ai, morreu É russo, ó São uns russos safados Esse aí eu acho que é Árabe, né? Esse aí lá Acho que é isso aí Bom, vamos lá, galera Vamos pegar uma arminha aqui Pegar a roupa Não, pegar a pistola Não, eu quero um arco e flecha Será que eu pego a SMG, tropa? Não, eu vou pegar a SMG, não Porque o Sport tá mentindo também, né? Eu acho que esses daí São os caras que perderam a SMG, né? Então o Sport tá com a SMG também ali Esperando Que daí na hora que eu Que eu saio pra fora com a SMG Eles vai e me mata, né? Vou pegar esse arco e flecha aqui, tropa Vou meter a flechada neles E agora lá vai o cacique, bem Ó o alfa, virou cacique agora Ó o índio Toma, já morreu o primeiro Oi, bem Vai, vai, atira Toma, morreu o segundo Cadê o terceiro? Eu quero o terceiro Cadê o terceiro? Ó lá e vem o terceiro, ó Não, é o mesmo Tá voltando de novo Tem até cama aqui perto Oi, bem Tô te vendo Vai Oxi, nossa, o senhor alfa é ruim de mim Oxi, a distância do cara tá pra te nós Meu Deus do céu Que a distância que esse cara tava, velho E é o mesmo cara mesmo É o mesmo cara mesmo Meu Deus do céu Que tanto de mesmo é esse alfa? Patina Vou pegar essa pistolinha Agora eu metê-la Não, eu vou pegar SMG mesmo Vou nem pegar munição 30 munição é o suficiente pra me matar ele Foi bem Tome Morre 23, 23 23 Morreu com a bosta Pronto, morreu com a bosta Devolve o meu arco e flecha Será que tem mais loot aqui? Não tem? É o loot deles mesmo, né? Só água e bastão Meu Deus do céu O que esses platina Que é da vida, gente? Lá vem outro Venha Venha Eu vou guardar minha SMG, galera Porque senão eu vou acabar morrendo, né? Vou deixar ela guardadinha aqui Se eu for jogar o servidor Porque eu tô no servidor padrão, galera Eu tô no início, né? E qualquer coisa Eu consigo algum loot bom aqui Eu fico no servidor, né? Eu entrei bem Só pra gravar a base trap, galera Mas se eu encontrar um loot bonzinho aqui, ó Eu vou ficar no servidor jogando, né? Bem Porque vai que, né? Já morreu e começou a tomar dano Deve ter alguma roupa, né? Se não, ele já tinha morrido lá embaixo, né? É porque isso também, galera Se você ficar pulando na base trap Você não... Às vezes você dá sorte de não tomar dano, né? Bom de você ser o dono da base trap Bem, porque você pode construir em cima Você pode mover baú Você pode andar em cima da base trap Tranquilamente, Pratinovski Sem medo nenhum E aí, galera Comenta aí no vídeo O que vocês estão achando Das base trap Os vídeos de base trap aí O que vocês estão achando Bem, comenta no vídeo O que que nem... E eu comecei a falar pra vocês E não terminei, né, tropa? Em breve eu vou trazer um vídeo Respondendo comentários, tá bom? Então comenta no vídeo Deixa o seu like Não esquece de deixar o seu like, Pratinovski Deixa o seu like Compartilha o vídeo com seus amigos E deixa o seu comentário aí, galera O que você tá achando do vídeo É... Se você quiser fazer qualquer tipo de pergunta Pode perguntar aí também Que em breve eu vou trazer um vídeo, galera Respondendo as perguntas, tá bom? Aí lá vem o Pratinovski Vai, mata eu Que isso? Pior que eu não tá nem mostrando O bação dele na mão dele, né, tropa? Vamos lá, vamos esperar Aquele ali eu acho que ele não tem luxo não, galera Não adianta nem ir atrás dele Esperar a próxima vítima, né? O certo aqui, galera Eu acho que eu pegar... Colocar uma forja Vai lá e vem ele, ó Sabe que é uma trampa Olha, ele conseguiu subir Ah, Pratinovski Vamos deixar, galera Pra nós ver como é que ele vai subir ali, né Vou deixar ele me matar aqui Daí eu já vou aproveitar Já vou nascer na cama ali na frente E já vou colocar o... Já vou colocar o... Tampar ali, né, galera Pra onde ele entrou, né Pronto, agora eu quero ver ele entrar Será que é o mesmo? Eu acho que é o mesmo ainda, galera Tá querendo fazer amizade Tá doidinho pra fazer amizade Pra me entregar o drop aí, galera Mesmo se a força do servidor Não vai entregar o drop pra ninguém, velho Quer pegar o drop Vai ter que vir aqui E vai ter que vir de planador, né Porque se... Vai ter que andar de cima pra baixo, né Colocar uns quatro tetas ali Tudo blindado Eles estão ferrados Porque se cair embaixo A trap mata Bom, galera Então, ó Se você quiser a continuação do vídeo É só comentar aí embaixo, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui, galera Se inscreve no canal Se você não for inscrito Não esquece de deixar o seu comentário, beleza? Tamo junto, não E valeu E tchau, obrigado Fui Platino